Grupos técnicos das áreas de saúde e segurança pública se reuniram ontem com representantes do governo federal e o Conselho Político também discutiu a PEC da Transição para garantir recursos para o novo programa de transferência de renda no ano que vem. Nessa quarta-feira o Conselho Político da Transição fez uma reunião com os líderes dos 14 partidos políticos que compõem o grupo. Na pauta, as negociações para a PEC que vai garantir R$ 600 para o programa de transferência de renda no ano que vem. O grupo da saúde se reuniu com o ministro Marcelo Queiroga e a equipe no Ministério da Saúde, que forneceu dados, informações e documentos para o andamento da transição de governo. Toda a documentação que havia sido encaminhada, solicitada formalmente pela transição, então nós estamos agora nos debruçando sobre essas informações que chegaram. E nós vamos então definir que pontos, que dados adicionais são necessários para que a gente possa ter um diagnóstico mais refinado. O grupo técnico de segurança pública recebeu aqui no CCBB comandantes de polícia de 23 estados e do Distrito Federal. O objetivo da equipe de transição é melhorar o diálogo com as forças de segurança em todo o país. Essa melhoria de ambiente é traduzida pelo fato de que as iniciativas que o grupo de trabalho da transição tem tomado, tem recebido a acolhida intensa por parte das autoridades estaduais, independentemente de posição partidária. Obrigado. Obrigado.